Da união de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas, em a união de um céu Nasceu o time que canta, que manda e desmanda Que faz o nosso catapai Da união de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas, em a união de um céu Nasceu o time que canta, que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Náutico, meu caminho é de luz Com a força, tua garrafa, se me seduz No meu coração, brotou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração, brotou o esplendor De te adorar com muito amor